Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie Seu Vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço! E é isso aí, atenção no transo o amigo com a moto maior ali não ia conseguir passar no corredor a moto é mais pesada pra esse tipo de situação você tem que estar com a calma, tá ligado? com aquelas motos ali maiores e agora... Ai! Que risco! Bateu, chefe? Bateu? Só encostou! Só encostou aí, né? Agora, nesse exato momento quem é que tava errado ali? Eu ou o maluco? Que saiu jogando? Eu não vi certa, tá ligado? Pegou só na roda aqui Pegou só na roda aqui acho que não deu nada não E eu vi aqui, eu devia ter que ir comigo que o pimentão era curado E eu segurei os dois quem disse que parou? Meu Deus! Tá, tudo bem pra senhora também Esses dias eu saí com a minha mulher Aí era umas 3 horas da manhã a gente voltando do rolê Como é o Mac, né? Fechado, velho Que susto, velho Nem vi o cara Lembrei que eu tava devagarzinho Onde o cara já tá, desgredito Nossa senhora, agora ganhou o ovo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na calma, de boa Na contramão, essa desgraça Na calma, 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 essa desgraça Aqui é a via alviário Já começa como? Velocidade máximo 80, na meta é 120, 130 Eita, mano, aqui tá um negócio doido O negado tá fazendo uma conversão toda Errada ali, mas é f*** Eita, meu filho Eita, meu filho É eu que tô errado, hein? É eu que tô errado, hein? Você viu? Dois minutos que você ganha aqui, você perde a vida Correu, 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 ficou no sinal Eita? 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 Assegaste Eita? Eita? Nossa, essa eu peguei A CIDADE NO BRASIL